É bom demais, tui! Quando eu vi a terra tem Na fomeira de Sonjão Eu quero ver, adeus do céu Porque também é uma alegriação Eu quero ver, adeus do céu Porque também é uma alegriação Eu quero ver, adeus do céu Eu quero ver, adeus do céu Eu quero ver, adeus do céu Então se eu deixar, adeus do céu Eu quero ver, adeus do céu Eu quero ver, adeus do céu Eu quero ver, adeus do céu